Pensa Brasil, com José Roberto Mendonça de Barros. O nosso professor José Roberto Mendonça de Barros hoje, excepcionalmente, gravou o comentário e a grande preocupação dele de hoje, ele está de olho nisso, é inflação. Conta para nós, professor. O último IPCA 15 mostrou uma alta da inflação de 0,94%, o que colocou todo mundo preocupado. Porque em junho e agosto, todo mundo imaginava uma inflação do ano da ordem de 2% para o ano como um todo. Hoje, a projeção nossa na MB é que ela será de 3,2%, muito maior, portanto. E esta alta da inflação é diretamente determinada por uma enorme pressão no preço dos alimentos. Nós projetamos que até o final do ano, a alimentação no domicílio deve crescer por volta de 12%. Outros itens do índice do custo de vida também estão aumentando e esta é a razão da preocupação. O Banco Central vinha muito tranquilo, anunciando uma estabilidade na taxa de juros em todo o ano que vem. Vai ter que certamente rever a direção e a trajetória desses juros futuros. Porque nós estamos vendo pressões de preços, não apenas no supermercado, no armazém, mas em todo o sistema produtivo. O que explica isso é que em março, abril, muitas empresas com receio do fechamento da economia desmontaram e desmobilizaram plantas, deixando apenas um pequeno estoque para atender os consumidores. Com a distribuição do Coronavoucher, como nós sabemos, a demanda cresceu muito e muito rapidamente. Com isso, os estoques disponíveis de matérias-primas e de partes claramente foram consumidos muito rapidamente. E até as fábricas ligarem fornos, reativarem a produção, demoram um certo tempo. O resultado é que hoje falta muita coisa no sistema de matérias-primas, metálicas, químicas, de todos os tipos. O índice de material de construção, por exemplo, subiu no último dado, em 12 meses, 4,8%. A nossa projeção aqui na MB para a inflação do ano que vem é de 3,6%, o que mostra realmente uma trajetória muito preocupante a despeito da baixo grau de atividade. A expansão de gastos públicos é que está um pouco por trás dessa movimentação da economia. É claro que vai ter gente que vai aumentar a produção e isso mais adiante se acende. Mas nós temos muitas pressões embutidas no sistema e essa é uma fonte de preocupação. Basta lembrar o que aconteceu no governo Dilma. A inflação em 2011, 2012, estava ali na faixa dos 6%, mais ou menos, quando o governo Dilma começou a acelerar os gastos públicos de forma substancial. O que levou um certo tempo e fez a inflação subir. Em 2015 a inflação foi de 10,7%. O Banco Central teve que aumentar os juros e nós entramos numa recessão e numa fase difícil da qual não saímos até hoje. Então, é sim fonte de preocupação e as autoridades têm que endereçar esse problema. Provavelmente o Banco Central vai ter uma operação delicada para anunciar ao sistema que os juros no ano que vem vão ter que aumentar. E, nesse meio tempo, as pessoas tendem a se preocupar bastante com o problema. Nós, no Brasil, se algo temos de experiência, é que a inflação realmente machuca e machuca todo mundo. É hora das autoridades começarem a levar esse problema muito mais a sério. E o nosso professor José Roberto Menonça de Barros, com o Pensa Brasil, volta na próxima terça-feira.